O céu nublado e a ocorrência de chuvas em praticamente todo o estado nos últimos dias é um anúncio de que o período chuvoso se firmou no Piauí Segundo a meteorologia, a precipitação anual no estado varia entre 1.000 e 1.800 milímetros Somente na primeira quinzena de janeiro, o volume de chuvas acumulado foi de 120 milímetros e a previsão é de mais chuvas nos próximos meses Tivemos ontem aqui no estado do Piauí chuvas quase que generalizadas em todo o Piauí chovendo, inclusive aqui na capital que totalizou um total de 11,5 milímetros É pouco, não é tanto, mas foi intensa porque foi num espaço de tempo pequeno mas ainda assim foi uma chuva mais ou menos moderada Porém, temos a previsão agora para esses dias, hoje, amanhã e para os próximos dias mesmo de uma tendência de aumento dessas chuvas por conta da intensificação desses sistemas meteorológicos que estão atuando favorável Por conta do aumento das chuvas, a Secretaria de Defesa Civil do Estado realizou no último final de semana uma reunião com a equipe técnica da pasta para discutir medidas preventivas para o período chuvoso no Piauí que geralmente vai até o mês de maio Estamos já estabelecendo aqui visitas às áreas ribeirinhas Estamos também vendo a questão de reunião com os prefeitos e os representantes da Defesa Civil dos municípios que possam vir a ser atingidos por esse aumento de vazão Também os órgãos alinhados à Defesa Civil, como o Corpo de Bombeiros e outros No momento estamos agendando reuniões, estabelecer ações que possam ser feitas no momento A Defesa Civil também monitora o volume dos reservatórios do Estado O da barragem de Boa Esperança teve sua vazão aumentada de 350 metros cúbicos por segundo para 600 metros cúbicos por segundo por conta do nível do rio Parnaíba Com a medida adotada pela CHESF, companhia responsável pela hidrelétrica o nível do rio Parnaíba deve subir nas cidades de Floriano, Teresina e Lusilândia Nós já conhecemos as variações de vazão do rio Parnaíba na barragem Já conhecemos o regime provométrico, o comportamento da chuva no momento e também no futuro Então estabelecemos um contato com os municípios para dar as devidas orientações coletar as informações necessárias para uma atuação preventiva e emergencial Como a previsão é de que as chuvas não cessem nos próximos dias a orientação dada pela especialista é de que a população fique atenta aos avisos e alertas emitidos pela Defesa Civil Além da questão do aumento do nível do rio, a gente sabe que é recorrente essas enxurradas provocadas pela condição de chuvas Quando tem uma chuva rápida, em um espaço de tempo pequeno, causa grandes alagamentos e transtornos na cidade E é importante lembrar que nós já estamos com um solo muito saturado aqui em Teresina Então pode, assim, rebanceiras, cair, casas, alguma construção que não esteja dentro dos padrões de segurança adequado Pode vir a ruir, então muito cuidado essas populações que têm essa condição dessa construção E nós também, transientes, quem for usar os transportes de carro, por exemplo Evitar naquele dia de chuva, evitar mesmo sair e principalmente passar por aquelas vias onde possa ter alguma enxurrada, algum alagamento Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti